E nós começamos a edição desta terça-feira com informações do cancelamento do Carnaval e também das festividades de Ano Novo em 16 municípios da nossa região. O anúncio foi realizado na data de ontem. Os 16 municípios que compõem a Associação da Microrregião dos Municípios da Baixa Mogiana, AMOG, decidiram pela recomendação da suspensão das comemorações de Carnaval e Ano Novo. São eles Alterosa, Arceburgo, Ariado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Conceição da Aparecida, Guaranésia, Guaxupé, Itamogi, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende e São Pedro da União. A proibição abrange a realização de eventos públicos ou privados em locais abertos ou fechados, pelo menos até o Carnaval, que no ano que vem ocorre em 1º de março. Ainda conforme a recomendação, o funcionamento de bares e restaurantes continua permitido, desde que sejam respeitados os protocolos sanitários.